Música Maílson da Nóbrega é sócio da Tendências Consultoria. Maílson, o que a gente pode esperar do desempenho da economia esse ano, que está todo mundo inseguro por conta do cenário externo? O que a gente pode esperar para o Brasil? Olha, o cenário externo é sempre uma ameaça ao desempenho da economia brasileira, mas as informações mais recentes indicam que, embora a crise europeia esteja longe de ser resolvida, dificilmente haverá a ruptura que se temia no final do ano passado. Por outro lado, os sinais são cada vez mais fortes de que a economia americana entrou num período de forte recuperação. Isso vai ficar mais claro em 2013, isso tem implicações para a economia brasileira positivas. Eu diria que a tendência da economia brasileira, olhando o cenário externo, inclusive levando em conta que a China vai continuar crescendo em torno de 8% este ano, é um cenário de recuperação. A economia cresceu muito pouco no ano passado, como se sabe, apenas 12,7%. Dificilmente vai chegar perto do seu potencial este ano, que é em torno de 4,5%, mas pode muito bem chegar a um nível de 3,2%, 3,5%, porque os fatores que impulsionam a economia estão presentes neste momento. A renda está crescendo, o emprego está muito forte, a taxa de desemprego é uma das mais baixas dos últimos anos, a confiança do consumidor está em alta e o crédito continua se expandindo, embora não há um ritmo muito forte que se observou nos anos anteriores, mas certamente o crédito vai se expandir este ano a um ritmo superior ao do crescimento da economia. E a gente pode esperar um crescimento do crédito específico para o setor automotivo, para a compra de veículos? Qual que é a expectativa? Olha, eu acho que a compra de veículos deve ser um dos segmentos que mais cresce este ano, talvez num nível mesmo de 10%, um pouco abaixo disso, mas muito acima do ritmo da economia, o que significa que pelo lado do crédito a economia da indústria automobilística deve ser muito positiva este ano. E, Maílson, o governo está olhando muito para a indústria, anunciou recentemente o Plano Brasil Maior, o que a gente pode esperar no médio prazo? A gente vai ver a indústria crescer no Brasil, o que vocês estão projetando? Olha, essas medidas do governo são paliativas, elas não atacam as questões de centrais, que inibem uma expansão mais forte da indústria no Brasil, que aumentam a competitividade da indústria. São medidas tópicas, tomadas de afogadilho, sem a profundidade necessária. Eu acho que não é por aí que a indústria deve pensar em crescer. Eu acho que tem um conjunto de condições que leva o Brasil a continuar crescendo, não ao ritmo que gostaríamos. O Brasil teria condições, se fosse possível fazer as reformas, se tivesse um sistema tributário decente, se a infraestrutura estivesse funcionando, se a taxa de juros não fosse tão alta. O Brasil podia crescer 6%, vai crescer 3%, 4%. Não é um desempenho ótimo, mas também não é ruim, comparativamente ao que está acontecendo no resto do mundo, particularmente na Europa. Agora, se você pensa num cenário de mais longo prazo, eu acho que há razões para ser otimista com o futuro da economia brasileira. O Brasil criou um conjunto de condições que nos livraram da instabilidade do passado. O Brasil tem instituições que asseguram que nos anos à frente nós teremos estabilidade política, estabilidade econômica, que são dois fatores fundamentais para o desenvolvimento do sistema capitalista e, portanto, da expansão da economia. Portanto, eu acho que o futuro do Brasil, olhado sob a perspectiva das transformações por que passamos nos últimos anos, é uma expectativa muito positiva, muito favorável. Vamos continuar crescendo a um ritmo, novamente, superior ao do resto da economia mundial. Talvez não, certamente não será o ritmo da China, mas certamente é um ritmo parecido com o que outros países aqui na América Latina vão experimentar. Muito obrigada pela entrevista.